Agora nós vamos falar sobre exercícios que vão auxiliar no equilíbrio e para sua postura. Então a gente vai iniciar com a ponte decúbito ventral ou barriga para baixo. Você vai apoiar os cotovelos na linha dos ombros, estender as pernas paralelas uma a outra e procurar manter o quadril alinhado, ou seja, você vai formar uma linha do seu ombro e do seu quadril. Procura manter a cabeça abaixada e manter de 10 a 30 segundos estático, sem movimento. Outra variação importante que nós vamos realizar é a ponte lateral, que é um dos exercícios que eles são, grande parte das vezes, negligenciados nos treinamentos. Então a gente vai partir da posição cotovelo alinhado ao ombro. Para os iniciantes, a gente vai iniciar com os joelhos flexionados. Então a pessoa vai manter o joelho flexionado e vai subir o quadril. Lembrando-se de manter o cotovelo alinhado ao ombro e somente os joelhos apoiados no chão com as pernas flexionadas. Braço estendido ao longo do corpo e aí você vai subir mantendo o apoio no cotovelo e no joelho. Procura manter estático, sem movimento, por 10 a 30 segundos. À medida que você for evoluindo na condição, você vai estendendo as pernas até que você vai chegar para fazer o movimento completo com as duas pernas estendidas. Procura apoiar uma perna sobre a outra. Possivelmente, quando você for transferir mantendo as pernas estendidas, pode ser que você fique oscilando um pouco o quadril. Então qual é a estratégia que a gente utiliza? É dar um passo com uma perna para frente, procurar manter o apoio na perna de baixo e o corpo equilibrado na perna da frente. Assim como a ponte de barriga para baixo ou a decúpto ventral, a gente consegue ativar mais a musculatura abdominal, a ponte em decúpto dorsal ou barriga para cima, a gente consegue ativar mais a musculatura do glúteo. Então vamos realizar. Nós iniciamos com os braços afastados, pernas flexionadas e afastadas. Você vai subir o seu quadril o máximo possível, mantendo a posição por 6 a 30 segundos. Para você dificultar um pouco mais o exercício e aumentar mais a instabilidade do seu corpo, você vai aproximando os seus braços mais próximo do corpo. E assim, se você conseguir retirar os dois braços do chão, você vai ter mais instabilidade sobre o seu tronco. Você conseguiu realizar, manteve a posição estática por 30 segundos aproximadamente, você pode aproximar as pernas umas das outras. Conseguiu manter durante 30 segundos, você vai deixar somente os calcanhares apoiados. E mantendo sempre a contração do músculo glúteo. Música 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 Música